A Casa do Bom Samaritano foi o primeiro local estruturado para que a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova iniciasse sua jornada de amor e acolhida. Gesto de esperança que ajuda a transformar a vida dos que mais precisam. 22 anos de trabalho generoso aos irmãos em situação de vulnerabilidade social. Essa casa, ela é, pra mim, a menina dos olhos da Canção Nova, sabe? Aquela passagem bíblica, Mateus 25, 40, que diz assim, Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, é a mim que fizestes. Jesus dizendo, mas o que? Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, eu era um forasteiro, me acolhestes, estava com frio, me agasalhastes. Casa que, de maneira simples, procura contemplar a palavra de Deus na necessidade de cada um. Olhando nos olhos, em um acolhimento fraterno. Eu saí da rua realmente por pessoas que me amaram e cuidaram de mim, sabe? Na minha miséria. Rezaram por mim, tiveram paciência comigo. Porque por mim mesmo eu não conseguiria. Primeiro pela misericórdia do Senhor e depois por pessoas de bom coração, sabe? O corpo de Cristo, que também é o corpo do nosso Deus, que veio em meu resgate, né? E estão me ajudando a cada dia, continuam me ajudando, né? Além do auxílio de uma conversa com uma psicóloga que a casa tem, a assistente social, também a casa oferece um café da manhã, o almoço, as refeições, um banho, uma roupa, um corte de cabelo, um diálogo, uma conversa, uma atenção. E muitas das vezes a pessoa, ela tem o desejo de sair da rua. E você pode contribuir para que essa missão siga acontecendo. A estação do inverno vai até 22 de setembro. Três meses de frentes frias mais intensas. No entanto, é possível com o calor da caridade, alcançar aqueles que mais precisam, a partir da doação de agasalhos para a casa do Bom Samaritano. Quanto mais peças a casa arrecadar, mais opção nós vamos ter para aqueles que são atendidos na casa. Roupas masculinas, femininas, mas o essencial são calças, blusas masculinas, sapatos, roupas de frio no geral. As doações podem ser entregues diretamente nesta caixa, que está na colhida da sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Assim, estes irmãos têm o corpo e alma aquecidos, a partir de uma constante vida de oração. Nós atendemos pessoas muito vulneráveis, que não são olhadas, que não são vistas. E aqui a gente tem a oportunidade de ter essa troca com essas pessoas, que a gente tenta resgatar aquela pessoa humana, para que ela possa ter dignidade e resgatá-la para Deus também. Tudo que eu quero é fazer a vontade de Deus hoje e sempre. Ele pode fazer de mim aquilo que ele quiser. Eu até lembro do Monsenhor Jonas Habib, em uma entrevista, ele pegou uma luvinha na mão e balançava falando, Senhor, eu quero ser assim, uma luvinha nas mãos do Senhor. Que eu falo também como nosso amado Pai, Monsenhor, que eu possa também ser uma luvinha na mão de Deus.